A outrora gloriosa e onipotente Rede Globo demitiu Fátima Bernardes e eu tenho algumas coisas a falar a respeito disso que a maioria das pessoas não vai gostar. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, a demissão da Fátima Bernardes por parte da Rede Globo depois de 37 intermináveis anos de trabalho foi o desfecho inevitável de uma saga que se arrastou por muito tempo desde que ela bateu o pé para sair do jornalismo da Globo onde ela fez inclusive um trabalho não mais do que correto para trabalhar no setor de entretenimento da própria Globo com resultados absolutamente desastrosos não apenas em termos de audiência, mas de conceitos e de pautas de tudo o que ela se meteu a fazer daquela época em diante. Por isso, a demissão da Fátima Bernardes não causou a mínima comoção dentro da Globo. E não adianta vir com esse papo de que o contrato não foi renovado e se não foi renovado é porque o trabalho não interessa mais. Ou seja, ela foi demitida. A Fátima, obviamente, foi dada a desculpa de que, assim como acontece e já aconteceu e vai acontecer ainda com muitos ex-artistas e artistas da Globo a Fátima agora, ela teoricamente vai trabalhar por obra e vai manter um vínculo com a emissora somente enquanto algum programa dela estiver no ar. Ou seja, nenhum. Isso é uma tremenda cascata, né? Você está entendendo? Porque a Globo não quer mais saber das péssimas audiências que a Fátima carrega com ela em tudo o que ela faz e o que ela tenta fazer. Ao longo da sua extensa carreira na emissora inúmeros erros aconteceram na avaliação de como ela seria usada na programação fora da editoria de jornalismo, cara. E isso resultou em programas de baixíssima audiência e evidenciou a falta de carisma que ela sempre teve ao contrário do que insistiam em propagar aí aos quatro ventos assim dentro e fora da própria Globo. Aliás, carisma é o que nunca faltou para Aretha Franklin uma das mais espetaculares cantoras de todos os tempos cuja maravilhosa biografia Respect A vida de Aretha Franklin já está em pré-venda É exatamente aqui com a gente É isso mesmo, meu amigo e minha amiga É uma obra espetacular, um livro incrível que esmiúça toda a incrível e sofrida história da Aretha Franklin em detalhes simplesmente sensacionais e fundamentais para ela ter tido a carreira incrível que ela teve. Essa edição especial, cara, ela acompanha uma eco-bag, Respect vem também um adesivo metalizado e também um marcador de páginas exclusivo Tudo exclusivo E esses livros que estão em pré-venda eles vão começar a ser enviados para quem comprar a partir do dia 29 de março agora Tá ok? Então você não pode perder a oportunidade de comprar de antemão o seu livro e com um desconto exclusivíssimo aqui do canal do Regis Tadel Você vai clicar aqui na descrição do vídeo no link aqui abaixo, respectivo E na hora de finalizar a compra, cara você vai colocar um cupom exclusivíssimo Regis Regis é ótimo, né? Regis Respect Tudo junto E você vai ter 30% de desconto na pré-venda, cara Só que esse desconto ele vale até o último minuto do dia 10 de março agora, cara Porque ele é um desconto comemorativo ao dia da mulher Então você não pode perder essa oportunidade de ter 30% de desconto nesse livro que eu garanto, cara É espetacular Então, não marca bobeira Aliás, quem marcou bobeira, cara Foi a própria Globo Porque a derrocada financeira da emissora Na verdade era uma tragédia anunciada já Isso a gente já sabia há muito tempo Tanto que inclusive eu fiz alguns vídeos aqui no canal A respeito disso Tá? Você pode assistir aqui Mas você há de concordar Que com um salário de um milhão e meio que a Fátima tinha Mais as comissões de merchandising, né? Dos presuntos e de outras gororobas, cara Ela amealhou uma fortuna por muitos anos Inclusive uma fortuna que a Globo desistiu de continuar alimentando Pra alguém como ela Que fracassou em tudo o que fez Desde que ela saiu da bancada ali do Jornal Nacional Inclusive quando ela desfez aquela parceria que ela tinha Parceria profissional, né? De quase 14 anos Como âncora Juntamente com o seu então marido William Bonner Aliás, é preciso deixar claro, cara Que os trabalhos jornalísticos que ela fez em Copas do Mundo E nas Olimpíadas Sempre foram corretos, cara Só que colocaram nela Uma pecha de musa da seleção brasileira Em 2002 Completamente indevida Só porque a Globo botou a Fátima Pra fazer matérias dentro do ônibus da seleção brasileira Naqueles tempos, né? Então, desde então, a Fátima Ela se aventurou em programas matutinos e vespertinos Se tornando uma constante fonte de o que? De desapontamento Dentro da própria Globo A Fátima, ela chegou ao fim De uma era Dentro da emissora Que foi marcada por programas vazios Sem brilho Sem graça E repletos de uma artificialidade, cara Que faz o plástico parecer autêntico Como aconteceu, por exemplo Ao longo do pavoroso encontro com Fátima Bernardes Lembra? Pois é, cara Nas manhãs ali da Globo Inclusive, essa porcaria de programa dela, cara Foi um dos responsáveis pela extinção de toda a programação diária infantil Das manhãs da própria Globo Todo mundo conhecia como TV Globinho Como é possível que uma emissora inteira Tentou transformar a Fátima Numa espécie de Oprah Winfrey brasileira Aquele mal fadado programa O Encontro, cara Era um festival de banalidades Em que conversas rasas, cara E temas irrelevantes Competiam, cara Pelo título de troço mais desinteressante da semana, cara Aquela alegria Aquelas músicas horrorosas Todo mundo dançando Eram momentos constrangedores, cara Em quem tentou se passar por especialista em entretenimento, cara Inclusive, a Fátima dava pitacos em rearts Em competições musicais Assim, era uma verdadeira afronta A inteligência do telespectador Vide a apresentação dela no comando, cara Do execrável The Voice Do qual, inclusive, ela apresentou duas horrendas temporadas, cara Sem contar o fiasco de audiência Que foi um pavoroso programa Chamado Assim Como a Gente Um programa dela, um programa dela lá no GNT, cara Que, inclusive, o programa deu traço de audiência Assim como a própria GNT dá traço de audiência, né Então, quem diria, cara Que uma jornalista Talentosa, cara E aclamada por todo mundo Seria capaz de protagonizar, cara Uma maratona de equívocos televisivos Que é digna de um roteiro tragicômico De fato, a Fátima Bernardes, cara Ela se mostrou uma verdadeira mestra Na arte de enterrar audiências E despertar uma indiferença absurda Por parte do público E a presença dela, cara Na tela, se você olhar bem Ela é uma presença tão carismática Quanto de uma calha furada Ela tem uma falta de carisma tão grande Que ela, que chega a doer Por exemplo, nos meus olhos Toda vez que eu a via na televisão, cara Como é que foi possível uma figura tão insípida Permanecer tanto tempo diante das câmeras, cara Isso são mistérios da televisão brasileira Mistérios da Rede Globo Enfim O desfecho foi inevitável A Globo, no seu infinito desespero Por audiência E na sua desesperadora contenção de gastos Finalmente percebeu Que manter a Fátima Bernardes Era como carregar uma âncora Uma âncora que contribuiu bastante Para arrastar a emissora Para essas profundezas, cara Desse abismo da irrelevância Que a Globo vem tendo nos últimos anos Agora, a Fátima Ela vai agora fazer a cobertura Da Olimpíada de Paris Pela Play Nine Que é aquela emissora do Felipe Neto Sacou? Agora, se você gosta do trabalho dela Vai lá, pode acompanhar Eu tô fora Que a demissão da Fátima Bernardes Sirva de lição Para futuras gerações De apresentadores, cara Carisma Conteúdo E competência Não são meros detalhes Não são meros acessórios São, sim Pilares fundamentais De uma carreira Duradoura E bem sucedida Na televisão Aprendam Pois bem, meu amigo, minha amiga Essa é a minha opinião A respeito da demissão Da Fátima Bernardes Aqui nos comentários Coloca o que você achou A respeito disso Se foi uma demissão justa Ou foi uma demissão injusta E também não esqueça De clicar aqui embaixo Na descrição do vídeo E adquirir esse livro espetacular O Respect A vida da Aretha Franklin Com um desconto maravilhoso De 30% Você tem que colocar o cupom exclusivo RegisRespect Tá bom? E não esqueça Que esse cupom Ele é válido Só até o último minuto Do dia 10 de março Agora Tá bom? Então um abraço Saúde pra você Pra sua família E pros seus amigos E até a próxima Tchau 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 Tchau